Aplausos 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 Me ouvem sempre, então Gente quis por isso Para o seu bem Tô de ela na cabeça, ouvem Essa coisa que você tem Não é por estar Na sua presença Meu Deus, a tua paz Mas você vai mal Mas vai mal demais São seis horas e o seu balde é quente Deixa a moina com a gente Deixa a moina com a gente Deixa o menino salvar Deixa a moina com a gente